Olá pessoal, tudo bem? Bom dia pra todos, espero que estejam todos bem. Eu estou, graças a Deus. Então pessoal, hoje eu tô trazendo, tá, esse projeto aqui. Olha que coisa mais fofa. São duas cores apenas, tá, preto e caputino, que é esse nudezinho aqui, ó. Muito linda essa cor, né? E essa combinação, né, ficou bem basiquinha. Eu achei, assim, bem interessante, né, ficou bem clean. Eu gostei muito. E aí eu tô simplesmente usando dois stencils, né, esse daqui Home Sweet Home e esses coraçõezinhos aqui. Então eu já dei uma adiantada. Olha só que legal. Eu tô estampando, né, todo o pano. Olha que legal. E aí, pessoal, eu queria dar uma dica pra vocês. Olha só. Tá vendo aqui que essa palavra tá bem maior do que as outras? Por que que aconteceu isso? Porque eu sempre digo, né, pra começar a gente precisa hidratar o pituá. Então, olha só, o pituá é esse daqui, tá vendo? Tem vários tamanhos. Eu uso da linha Condor. Esse daqui que eu tô usando é o número 2 da Condor, 462. Então, a gente primeiro tem que hidratar na água. Pegar um paninho, secar bem, mas secar bem mesmo, assim, ó. Tá vendo? Esfregando bem aqui no paninho pra tirar todo o excesso de água. Porque o que que acontece? É... Se... Não secar muito, ele vai... Quando você passa, assim, na pele, você sente que ele tá levemente hidratado, né? Pra você começar a pintar. Essa primeira daqui, eu não sequei muito bem. E aí, o que que aconteceu? A tinta expandiu. Tá vendo que ela ficou... E essa palavra ficou mais grossinha do que essas? Porque foi um errozinho, né? E aí, é bom acontecer, porque aí a gente consegue explicar e mostrar a diferença, tá? Por que que tem que secar bem? Porque se vier com um mínimo de umidade, na hora que você for colocar a tinta no estêncil, se tiver com muita umidade aqui, vai expandir. E aí, ó, aconteceu isso e ficou um pouco mais... É... Ficou mais grossinho do que os outros, tá vendo? Então, tem que ter esse cuidado de hidratar o pituá, que é esse pincel aqui, tá? E secar bem, pra não acontecer isso, tá bom? Mas fora isso, olha que bacana, né? Bem simples, bem fácil, tá? E agora, ó, eu já coloquei... Eu tô colocando... Um na esquerda, um na direita, um no meio, esquerda, direita... Agora eu vou fazer aqui no meio, tá? E tá ficando super fofo, né? Bem simples, bem rápido, bem fácil. E dá um resultado super bacana. Eu achei esse projeto aqui bem... Bem estilosinho mesmo, né? Ficou bem bacana, eu gostei. Então é isso, pessoal. Eu vou continuar aqui, tá? Com vocês. E se precisar, depois eu... Acelero o vídeo pra não ficar muito... Muito extenso, tá bom? Até porque é bem facinho, né? Então vamos lá, eu vou vir agora com o preto. Então eu pego um pouquinho aqui, ó. Pego um pouquinho do preto. Tiro o excesso aqui na bandejinha. Peguei até pouca tinta aqui mais. Ó. Tiro o excesso. Porque é bom vir com menos tinta, pra não borrar. E se for preciso, depois a gente retoca, né? Do que vir com muita tinta e acabar borrando o trabalho, tá? Então não tem segredo. É só ir preenchendo aqui a parte preta, né? Eu uso dois pituais, quando eu faço com dois tons de cores, pra facilitar o trabalho e não ter que ficar toda hora lavando o pituar. Eu uso dois pituais, então, tá? Então eu costumo ter dois pituais, esse daqui é o número 2 da condo. Eu costumo ter dois do número 2, dois do número 4, dois do número 6, já pra facilitar, entendeu? Pra não ter que ficar lavando toda hora. Então já faço toda a parte preta, e depois eu venho... Mas dá pra fazer com o pituar também. Você pinta primeiro toda a parte de uma cor, lava, e depois faz toda a parte da outra cor. Sempre tendo esse cuidado de secar bem o pituar, né? Se tiver um pouco escuro, gente, é porque hoje tá... O tempo tá nublado, tá? Então é isso aqui, ó. Eu fiz toda a parte preta, agora eu vou fazer a parte com o caputinho. Aqui eu sempre coloco a fita crepe, né? Na parte que eu não vou usar no extenso, pra não correr o risco também de borrar, né? Então eu sempre protejo a parte que eu não quero com a fita crepe. Eu vou dar uma parada, porque eu acabei colocando a tinta preta no pincel que eu tava usando o caputinho. Então eu vou lavar, vou secar e já volto. Então voltei, já lavei, tô secando bem pra pegar a cor caputinho. O caputinho é um tom de nude, né? E aí ficou bem bacana essa combinação. É... A cor nude com preto, né? Ficou bem basiquinho. Agora eu vou preencher essa parte aqui com o caputinho. Bem rapidinho. Oi, pessoal. Então, essa primeira parte ficou assim. E agora eu vou vir com um outro extenso, tá? De coraçãozinho, só pra fazer os detalhes. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa área. Esses detalhes são bem sutis, mas é o que faz, né, toda a diferença. Esses maiores. Esses maiores aqui eu tô fazendo com esse extenso aqui. Pessoal, aproveitar também pra convidar, né, quem não tiver, quem não estiver, que ainda não conhece o meu Instagram, é arroba panocomstenso, tá? Então lá eu coloco, né, eu posto todos os trabalhos que eu faço, tá? Agora eu vou colocar dois aqui, né? E é só isso. E aí a gente vai intercalando. Agora eu vou colocar um aqui, um aqui. Aí, pessoal, eu vou pedir pra vocês, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa combinação de cores. Se vocês gostam, né, desse estilo de estampa que pega todo o pano, tá vendo? Ele é bem grande. Aí deixa os comentários aí se vocês estão gostando, tá? Pode tirar dúvidas, deixar ideias também, tá? Que aí eu respondo. Aí eu vou continuar agora e provavelmente eu vou acelerar o vídeo, tá? Que aí já deu pra entender bem, né? Bem simples, bem fácil e bem fofinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, quem estiver chegando agora no canal, se inscrevam no canal. Eu estou bem feliz, tá? Porque chegaram novos inscritos, né? O canal, graças a Deus, está crescendo. Então, é um incentivo, né? Para a gente trazer mais projetos, para a gente continuar gravando, né? Porque aí a gente vê, né? Que está agradando, que as pessoas estão gostando. Então, eu estou com várias ideias aí bem legais. Então, se inscrevam no canal, tá? Se vocês estiverem gostando das ideias que eu estou trazendo. Dá um joinha aí para mim no vídeo. Deixa o like aí de vocês, tá? Que é bem bacana também para o crescimento, né? Do canal. Assim, o YouTube mostra o vídeo para mais pessoas. E o canal vai crescendo, né? Se Deus quiser. A ideia do canal já está nas mãos de Deus, né? Então, o crescimento aí é realmente... Dá vontade de Deus, né? E a gente faz o melhor, né? A gente tenta fazer o nosso melhor. E a gente tenta fazer o nosso melhor. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gostei a beça do resultado Espero que vocês tenham gostado Dúvidas, só deixar o comentário O Instagram Já falei pra vocês Arroba, pano com extenso Me segue lá também Que eu vou estar colocando as fotos E é isso aí pessoal Um grande abração e até a próxima Um grande abração e até a próxima Um grande abração e até a próxima